olá bom dia é hoje hoje começa bom dia daniel bom dia paulo tudo bem com você tudo bem tudo beleza hoje tem mini debconfe brasil online é isso aí o menino deve conste essa aí é da da física da local né a física eu tenho que tirar né essa quando português me descrevia aqui verdade então estamos aí para dar início ao nosso último evento oficial da comunidade débia né desse ano o último evento deste ano o último porém não menos importante importante é isso aí a gente tá aqui em nossas casas distantes um do outro mais perto do coração você vê que você não tá muito distante né não aqui a gente compartilha é quase mesmo região geográfica né separados por um aeroporto de distância e hoje no ambiente um pouco diferente do que a gente tá acostumado em relação às nossas lives que a gente faz as terças mas mas vamos ver né acho que vai ser bem legal e você quer começar com a apresentação Zinha lá que é isso que você fez a gente fez a gente fez uma pequena apresentação aí para ambientalizar o o pessoal deixa eu compartilhar aqui só um pouquinho é bom e deixou eu vou compartilhar aqui Então, basicamente A gente está começando A Minideb Confia Online Brasil Que ela vai dar início agora Hoje, nesse momento E termina amanhã Então, antes de mais nada A gente gostaria de dar um agradecimento especial Aos nossos patrocinadores Que tem o patrocínio ouro da For Linux E o nosso patrocínio prata da Globo Ao Instituto para Conservação de Tecnologias Livres O ICTL, que deu apoio Para Apoio comercial, digamos assim E a organização do Debian Brasil E do Debian em geral Para a realização do evento O ICTL deu apoio institucional Como a gente disse É Para quem vai assistir as palestras No site do evento Vai ter um frame lá com a imagem A imagem com a palestra Do lado vai ter um escrito Shared Notes E vai ter um pad Um link lá Com um pad para cada palestra Vai ter um pad diferente Se você clicando nesse pad Se você clicando nesse pad Vai abrir um pad onde você vai poder escrever a sua pergunta para o palestrante Então A pessoa que vai estar fazendo O apresentador da palestra Ele vai ter acesso a esse pad E ao final da palestra Ele vai ler As perguntas para o palestrante Então Se você tiver perguntas Escreva nesse pad Então E as perguntas vão ser lidas Ao final da palestra Lembrando que as palestras Têm um tempo De 50 minutos Então Se passar os 50 minutos O palestrante O pad Ele vai continuar Ele pode responder No pad Ali Ou no outro canal A conversa Continuar no outro canal A programação Da MiniDebConf Está disponível no site Mas A gente vai dar uma passada rapidinho Só para Todo mundo Ficar alinhado Então A gente começa agora Com a tradicional dupla Patati-patatá Como Pink Cérebro Como todo mundo está acostumado É nóis É nóis Então A gente está Passando aqui Alguns recados Sobre O evento Às 10 horas O Arthur Vai fazer Um guia De como jogar no Debian Então ele vai Vai ler Uns guias de cheat Lá Como você vai Atrapassear nos jogos Essas coisas assim Que é É o estilo dele Né Na verdade É Eu creio que ele não fez Essa palestra lá Na edição de games Também Para testar lá É A gente falou Para ele fazer Na MiniDebConf Coisa Mas ele falou Que não Ficou tímido É Ficou Não sei Se eu vou fazer lá Vou fazer Um evento Só nesse evento E tal Eventos maiores Esse que eu quero É um evento grande Na sequência A gente tem A palestra Do Ricardo Então é Harding no Debian Automatizado Com Ansible Então se você quer Deixar O teu ambiente Seguro Com tudo Automatizado Então Essa palestra É bem interessante Vale a pena Você Conferir Daí como a gente Gosta De uma Uma alimentaçãozinha A gente Para para o almoço Duas horas Para 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 uma refeição Aquele churrasco Aquele churrasco Individual Cada um Na sua casa Claro Porque não podemos Se reunir E depois do almoço O que a gente tem Paulo? A gente tem A palestra Do Raul Sim Eu estava com O microfone Mudo aqui Estava falando Pode seguir A gente vem Com uma palestra Bem interessante Que é uma coisa Bem diferente Que a gente Não Não costuma ver Que é O Raul De pé Vai falar Sobre produção Musical No Debian Então Como que Produzir música Então Depois a gente Vem com o Daniel Lá de Maceió Não sou eu É o outro Daniel Falando Sobre ambientes Para Desenvolvimento Então como que ele Organiza Todo o ambiente Dele Para Para otimizar O desenvolvimento E tal Para você Que quer Usar o Debian Para trabalhar Essas coisas Então vale a pena Legal Aí vem Uma polêmica Que o Divulgar O Heriberto Divulgou Aí no Twitter Já causou Uma revolta Aí no pessoal O pessoal Já está Chocado Já começaram A boicotar As Black Friday Ontem Porque Ele É Cuidados Para uso Do SSD No Linux Então ele vai Falar sobre Como você Cuidar E como O que você deve Por que Que é Perigoso Como que você Tem que O que você pode Fazer O que Que dá Para fazer Ou quais são Os cuidados Essas coisas Daí o pessoal Já Mas só porque Eu estou trocando Todos os meus discos Por SSD Daí eu ia aproveitar As Black Friday Para comprar M2 SSD Daí Vamos ver Eu como sou A pessoa tradicional Usa HD Normal mesmo Eu sou pobre Né É Eu sou pobre Então eu tenho Muitos arquivos Para guardar Preciso de um Tera de HD Então daí Ele vai Essa palestra Como sempre É mais uma palestra Interessante Do Heriberto Mas é só 50 minutos A gente não vai Deixar ele Extrapolar Esse tempo Se ele Extrapolar Ele vai pagar A multa Dessa vez E sem penalidades É Vai mudar O boleto Na sequência Mais uma palestra Interessante É Da Virginia É uma professora Que O T Que Se apaixonou Pelo Debian Também Então ela vai contar A história dela De como que ela Se apaixonou Pelo sistema Tudo E quais as ferramentas Que ela usa no dia a dia E tal Então ela É uma pessoa Que não é da área técnica Então Acho que é legal Para a gente ver Que O Debian Ele pode ser Para todo mundo Então Nosso sistema Universal Então Não só de vista Técnico Que atende Que atende Todas as arquiteturas Mas também Atende a todas As pessoas Então Essa palestra Foi bem interessante Uma experiência Bem de usuária Mesmo Isso Então A gente já viu No Fique em Casa O Antônio Falando um pouco Daquela experiência Dele Para quem conseguiu Entender ele falando Mas foi interessante A experiência dele Mas agora A Virginia Vem Vem falando A experiência dela Também vai ser Bem interessante Vale a pena E falando em Antônio Ele vem na Na sequência Ele está Trazendo uma discussão Aí Para Que ele gosta Dessa área de educação Também Ele é professor De filosofia e história Como todo mundo Já sabe Faz tempo Que ele está Que ele gosta Desse projeto Do Debedu Então Ele Ele está aí Querendo trazer O pessoal Para Contribuir Para Para Trazer um pouco Do Brasil Para contribuir Para o Debeducação Então Está sendo fomentado Já há algum tempo Uma forma De como contribuir Então ele Juntou aí Um pessoal E vai ser feita Uma discussão Dentro Da Minideb Conf De como O Brasil Vai poder Contribuir Com o projeto Então Se você tem Interesse nesse tema Ou Pode contribuir De alguma forma Com Com o projeto Vale a pena Também Então Assista Para ver Se você vai poder Contribuir De alguma forma Então Essas As nossas Atividades Oficiais Do sábado A princípio Às 8 horas O Cretil Vai fazer Uma atividade Com o Blau Fora Mas ele Ele não Passou ainda Para a gente O link Então Se ele passar A gente divulga Durante o evento Mas Seria fora Da nossa Programação Um bate-papo Um bate-papo Com a comunidade Mais descontraído Para quem quiser Jogar a conversa Fora Então Daí A gente Compartilha Durante a Programação Daí A gente volta Amanhã No período Da tarde Às 14 horas A gente Reservou A período Da manhã Porque Amanhã É segundo turno Das eleições Então Pode ser Que Tem Acho que 57 cidades No país Que vão ter Segundo turno Então É O pessoal Tem que Votar E também Para o pessoal Poder curtir A família Então O O Giovanni Começa Às 14 horas Com o Perícia digital Com o Debian Explorando Metadados Em arquivos Digitais Então Outra palestra Interessante Daí O Cretiel Vem na sequência Falando sobre Faxina No Debian Uma forma De manter O sistema Limpo Tal O Francisco Vem às 4h20 Falando sobre O ciclo De vida Do Projeto Como acompanhar Às 17h30 Vem Eu Falando Sobre Um pouco De grupos De usuário E Como Organizar Tal E às 18h40 Vai ter Um Um Raio X O pessoal O pessoal De Brasília Falando Sobre A comunidade Deles E às 19h40 A gente vai Fazer Uma atividade Só de Encerramento Para o pessoal Só para Encerrar É Isso Só lembrando Só lembrando Que Apesar De ser Online A gente Tem código De conduta Em política De anti-assédio Então A gente Espera Que todo Mundo Cumpra Então Está disponível No site Se você Sente Alguma Coisa Contrária A esse código Por favor Nos comunique Que a gente Vai agir Contra isso E Utilize As redes Sociais Tire suas Fotos Então A gente Está Presente No mastodonte Que é uma rede É Livre E Utilize As hashtags MDCO ABR 2020 MDCO ABR Tem Arroba Debian Brasil Deixa eu só tirar Minha cara Ali Então Arroba Debian Brasil Tem no Twitter No Instagram Marca a gente Lá Para a gente Depois fazer Uma brincadeira Legal no encerramento Também Então É De De Recado É isso Um ótimo É um ótimo Evento Para Todo mundo Bom É Lembrando que As palestras É Das palestras Quase Quase todas São ao vivo Né Os palestrantes Vão estar falando Ao vivo Como a gente Está fazendo Agora Inclusive Então Eventualmente Problemas Podem Acontecer A gente Torce Que não Mas A Lady Murphy Pode agir E eventualmente O palestrante Pode cair Pode falhar Alguma coisa assim A gente espera que não É Então É Lembrando que Como reforçando o que o Daniel falou São 50 minutos Incluindo o tempo de perguntas Então a gente A gente vai ter sempre O palestrante Ou a palestrante E uma pessoa Aqui na sala Acompanhando Tipo um apresentador Acompanhando Para Para ajudar A fazer As perguntas As perguntas Podem ser enviadas As perguntas Podem ser enviadas Pelo ERC E pelo PED A gente está Dando Dando uma Preferência Pelo IRC Aí Para Até para quem não conhece Tudo É bem legal Dá para entrar lá Online E participar Mas também Cada palestra Tem o PED Como o Daniel falou É A gente espera Que seja um evento Ótimo Tenho certeza Que vai ser um evento Ótimo A gente está usando Ah Um detalhe A gente está usando Uma solução Totalmente livre Desenvolvida Pelo time de vídeo Do Debian Essa solução Não está usando O YouTube Então para assistir É necessário É É necessário Acessar o site Para poder assistir A gente não vai transmitir Deixa eu só mandar Aqui uma coisa Então tem que entrar No site Algumas pessoas Perguntaram Ah vai ser transmitido Para o YouTube Então não será transmitido Só pelo site do Debian Depois Eventualmente A gente vai disponibilizar Os vídeos Lá no nosso canal Do YouTube E do Pertube E a gente deseja Que seja um ótimo evento Para todo mundo Que a gente vai curtir bastante A gente tem vários Voluntários ajudando Esse ano Essa edição Não vai ser Só eu e o Daniel Participando A gente tem várias pessoas Que vão estar contribuindo Tanto na parte Da direção Quanto na parte Da Da apresentação Os voluntários Vão estar aqui Então vocês vão ver Várias pessoas Diferentes Além Colaborando Não só eu e o Daniel Aqui participando E E E Isso é legal Porque traz novas pessoas Para contribuir Como vocês viram A gente tem novos palestrantes Novas pessoas palestrando E E Também vamos ter Novas pessoas Colaborando Com a organização Do evento Essa solução Aqui Da transmissão Ela é totalmente Feita em software livre Lá no site Tem Lá no site Tem a descrição Dos softwares Que são utilizados Que foram Utilizados pelo time De vídeo do Debian Para montar Essa solução Mas basicamente A gente está usando JITSI JITSI Voctomix E OBS Para fazer Toda Essa interface Aqui Nossa Aí tem as Ferramentas auxiliares Como o PED Que tem uma instância Própria E tudo mais Quem tiver assistido Não vai entrar No JITSI O JITSI É só para os palestrantes E para os apresentadores Então As pessoas Que estiverem assistindo Não tem acesso A essa sala Aqui do JITSI As salas Dos palestrantes Para não Ter problema De de repente Entrar uma pessoa E ficar fazendo Trolagem Na transmissão E Lembrando que A gente vai gravar As palestras Também são uma pergunta Que sempre aparece As palestras vão ser gravadas Sim A gente vai gravar E vai colocar Nos canais disponíveis Depois Para quem quiser assistir Mas é legal assistir ao vivo Para prestigiar Para dar audiência Para o evento Lembrei de mais alguma coisa Daniel? Eu acho que era isso Ah Lembrei de uma coisa Reforçando o nosso agradecimento A For Linux Pelo patrocínio Ouro E a Globo Pelo patrocínio Prata A MiniDebConf Ela ia acontecer Presencialmente Lá em Maceió No mês de março E essas empresas Já haviam patrocinado A edição lá de Maceió Daí com a questão Do Covid-19 A gente teve que cancelar O evento presencial E a gente decidiu Fazer online Agora no final do ano E a gente puxou Esses patrocinadores Para a edição online Então a gente agradece a eles Pela compreensão E pela boa vontade De ter aceitado Fazer essa troca De um evento presencial Para um evento online Eu imagino até Que vai ter mais repercussão Sendo online E a gente agradece As duas empresas Por ter compreendido Essa questão A gente está conseguindo O que está acontecendo Com vários eventos Que eram presenciais E passaram a ser online A própria DebConf Foi assim Se deve lembrar Lá em agosto Que passou a ser online Então fica nosso agradecimento A todo mundo Que tem contribuído Para a realização Da MinDebConf Então é isso Então Cerramos a nossa Primeira atividade Por aqui Então Desejamos Um ótimo evento Para todo mundo E Daqui Às 10 horas Então temos A primeira atividade Então do Arthur É um guia De como Jogar no Deb Esperamos Que todos Acompanhem Obrigado E ótimo evento A todos Tchau Tchau Tchau